Mas o que eu gostaria de convidar você é a olhar para a relação com a sua mãe que você tem hoje, ou que você teve, eu não sei se a sua mãe ainda vive e tudo mais, mas olhar para essa relação, perceber essa relação e tentar decodificar as formas pelas quais você se boicotava para mostrar a sua dor para ela. E eu sei que esse trabalho que eu estou pedindo para você é extremamente difícil. Eu não estou banalizando esse trabalho. Mas uma coisa eu também sei, pelo meu próprio trabalho, se eu não decidisse começar a fazê-lo, eu não teria chegado ao fim da meada. E eu quero te convidar, não é a resolver isso agora, mas sim a começar a resolver isso agora, hoje, agora. Como que eu me sentia quando eu recebia da minha mãe o que eu não gostava de receber? Como que eu lidava com o que eu recebia com a minha mãe para fazer, para mostrar para ela que eu era fraquinha e que ela era forte do processo. E que é verdade, porque ela era grande, você era pequenininha. Mas mesmo assim, nós não precisamos, na idade adulta, na idade onde eu preciso me suprir, exigir o suprimento da mãe que não foi a mãe boa. Ou seja, a mãe que o leite não era bom, a mãe que não me supriu, e a mãe que não me deixou com a sensação de que eu posso me suprir também. Percebe? Então, é esse aspecto narcisista que você precisa olhar, já que a gente está olhando para ele com os olhos bem abertos. Então, toda vez que, de alguma forma, você, no seu mundo, seja com a sua mãe, seja com as outras pessoas, porque isso provavelmente acontece com outras pessoas também, geralmente figuras de poder, toda vez que você, de alguma forma, agir para essa pessoa, como tentando oferecer para ela que ela perceba a sua dor, você está se escondendo atrás do seu narcisismo. Você está se escondendo atrás do seu vitimismo. Você está se escondendo atrás de uma fraqueza. Não é que você seja fraca, mas que você inventou, por uma ignorância infantil, de que naquela época, realmente, você não tinha o que fazer, a não ser receber. Mas hoje, você tem muito a oferecer ao mundo. E ao oferecer esse muito, que você pode oferecer ao mundo, o mundo não vai ter nenhuma outra alternativa, a não ser se jogar de joelhos aos seus pés, dizendo, sim, meu amo, como é dito lá no livro. Então, é importante que a gente perceba, e que todos nós percebamos, que tudo isso acontece com todos nós. Nós só estamos falando no grau. E nós precisamos olhar para as nossas entranhas para perceber como que nós oferecemos o pior de nós na tentativa narcísica de puxar, de roubar do outro o melhor que ele tem. Que melhor é esse? As palavras que nos faltaram. Eu sinto muito, meu filho, minha filha. Eu sinto muito. Eu devia ter cuidado melhor de você, mas não consegui. Então, é isso que eu queria deixar para estender o processo todo, para que vocês possam entrar nas emoções desse processo todo. Sair desse processo racional e perceber que existem emoções bastante fortes acontecendo por trás da cortina do teatro que vocês colocam na vida. Eu tenho um salço, mas não consegui muito. Obrigado.